Olá, meu nome é Cleia Paiva e sou corelista, artista plástica, professora de artes. A minha vida profissional com a pintura, com a arte, ela vem desde a época da faculdade ou até antes, que eu já tinha grupos, eu participava de grupos musicais e adorava fazer teatro, tanto que eu sou formada em artes cênicas, mas comecei a dar aula cedo e fui gostando, me desenvolvendo, fui trabalhando cada vez mais com as artes visuais. Eu nasci em Cardoso, no estado de São Paulo, cresci, passei uma boa parte da minha infância e adolescência em Caçapava, também no estado de São Paulo. Atualmente eu moro em Taubaté, no Vale do Paraíba e tenho um pezinho em Ubatuba, no litoral norte paulista. Hoje eu tenho um ateliê de pintura, Via Cor Estúdio de Arte, em Taubaté, onde eu dou aula de aquarela, giz pastel, outras técnicas. Também faço parte do grupo Vale Plenair, que é um grupo onde eu, mais quatro aquarelistas, Clélia Maluf, Bernadette Lima e Godiva Scioli. Saímos pelo vale e região, litoral norte, Serra da Montiqueira, pintando, nos inspirando para fazer nossas aquarelas. Eu, particularmente, gosto muito de fotografar, já com o meu olhar de artista, com aquilo que me encanta, para depois eu trabalhar em cima dessa fotografia. Melhor ainda se eu puder estar ao vivo pintando, né? Também trabalho como co-criadora das estampas da Ave Marinha Vituair, que é uma empresa que faz moda praia, que cria moda praia, e as estampas contam histórias de lugares. E tudo começa com a aquarela. A gente visita os lugares, seleciona os temas que nós iremos trabalhar, aí então eu faço a aquarela, que depois vai ser trabalhada e criada a estampa. Então, nesse período de pandemia, eu comecei a dar aulas online, e eu percebi que é um campo muito grande, que está ampliando, e eu tive resultados muito bons com os meus alunos. Por que aquarela? A minha pintura, desde sempre, foi muito leve. Eu sempre gostei da transparência, dessa fluidez, e estar lidando diretamente com a água é um desafio maravilhoso, né? Eu pinto junto com a água. Nem sempre eu consigo o resultado que eu quero, mas o processo, o que me leva a chegar naquele resultado final, em parceria com a água colorida, é um desafio muito emocionante. Sobre Paraty, esse Encontro Internacional de Aquarelistas que acontece em Paraty, eu participo desde o segundo ano. Sempre estou presente e conheci muitos artistas maravilhosos nos encontros, fiz muitas amizades, aprendi e cresci muito enquanto aparelista. Eu vou apresentar para vocês uma aquarela com o tema Paraty. E Paraty tem tantos lugares maravilhosos, difícil escolher um. Mas, dentre tantos, eu tenho uma série de trabalhos sobre Paraty, a parte náutica de Paraty, porque meu marido, ele é velejador, então a gente está sempre nas águas de Paraty. Paraty e os ângulos que a gente pega, a luz é muito linda, tudo muito lindo em Paraty, a água que invade as ruas, os cantos bucólicos e a cidade histórica com suas janelas, suas portas, as ruas de pedras. Vamos lá? Então, eu escolhi para fazer nessa demo, uma pequena videoaula com essa Rua do Fogo. Uma das coisas que me encantam em Paraty é que, geralmente, a gente anda olhando para baixo para não tropeçar, não escorregar nas pedras. E, quando a gente para e olha para cima, a gente vê essas janelas maravilhosas, torres. E, aqui nessa Rua do Fogo, é uma rua muito florida e dá essa vista para a torre da Igreja de Santa Rita. Eu vou focar nesse pedaço aqui. Vamos simplificar esse trabalho. Então, eu já recortei, fragmentei, para o ponto que eu quero marcar. Vamos dividir ao meio, para a gente poder ter as linhas guias. Quando a gente faz a linha guia, ela facilita muito o trabalho do desenho. Então, vamos lá. Eu tenho uma torre aqui do lado direito. Provavelmente, no meu desenho, eu vou fazer ela mais para a direita ainda. E a torre, ela tem um eixo central. Então, essa linha é importante de fazer. Do eixo central da torre. Para ela não ficar torta. A minha linha do horizonte está mais ou menos aqui, nessa direção. Aqui, eu tenho o meio. E aqui, eu tenho a linha do horizonte. Certo? Nessa linha do horizonte, eu vou encontrar o meu ponto de fuga. Então, vamos lá. O ponto de fuga, ele vai funcionar como um leque. Então, onde tiver o encontro dessas linhas inclinadas dos beirais, aqui, com essa linha do horizonte, vai ser o ponto de fuga. E aqui, a gente vai estar aqui nesse local, olha. Nesse ponto. Aproximadamente. Se eu pegar uma régua, olha como facilita. Aqui, olha. Está vendo? A linha inclinada do beiral. Em Paraty, como as construções foram feitas, são muito artesanais. Elas nem sempre, não são construções tão retinhas, né? Tão certinhas. Mas, olha como por aqui dá para a gente perceber como segue bem a linha da perspectiva. Aqui, olha. Ponto de fuga, certo? Com o próprio lápis, né? A gente põe a... Se eu estiver trabalhando com uma fotografia, a gente vê a inclinação aqui, depois leva para o papel. A gente vê a inclinação, leva para o papel. Aí, acho o ponto de fuga e vê. E, ao vivo, uma coisa que eu faço também. Cerro os olhos. Coloco o lápis na inclinação desejada, né? De acordo com os beirais. E venho fazendo a marcação da perspectiva. A linha do horizonte, ela sempre equivale à linha do olhar. Do olhar de quem está, no caso aqui fazendo a foto, observando o modelo. Na perspectiva aqui, as linhas superiores, elas se inclinam para baixo, vindo em direção ao ponto de fuga. E as linhas inferiores, para cima. Tá? Então, se eu for desenhar essa rua, aqui embaixo, eu tenho essa inclinação. Desenhando os beirais, eu tenho essa inclinação. Ok? Bom, então, vamos fazer um sketch rápido aqui, para poder sentir como o modelo ficará. Eu tenho aqui a torre da igreja. Se eu dividir ao meio o meu modelo, eu percebo que a torre, ela está do lado direito. Então, vamos fazer aqui um eixo para poder fazer a torre. Eu vou eliminar esta parede que tem aqui. Não quero desenhá-la no meu trabalho. O meu ponto de fuga, fuga, ele está mais ou menos aqui, onde está a ponta do lápis. Então, eu vou ali e aí eu desço aqui. Vamos lá. Música Então, se eu for ver, eu tenho linhas que se seguem, né? Linhas que se seguem, linhas, filhinhas, enfim. Eu vou tendo todo esse trabalho de perspectiva aqui. Aqui eu posso vir ajeitando. Música Certo? Então, vamos frisar, principalmente nesse trabalho, essas linhas de contorno. Música Quando a gente faz um esboço, assim, marcando, a gente já vai percebendo onde que a gente vai precisar melhorar no próximo, né? A hora de passar para o papel, onde que a gente precisa aperfeiçoar. É muito importante fazer o estudo prévio. Música Eu diria que é essencial para quando a gente estiver trabalhando, a gente ter mais certeza, né? Do que a gente está fazendo. E como a gente já está desenhando antes, já está fazendo o estudo aqui, a gente não vai precisar depois ficar desenhando tanto. Deixa o pincel fazer o desenho assim e o trabalho fica mais solto. Música Dependendo do trabalho, eu gosto muito de detalhes. Vai muito de cada um, né? E do que você quer fazer, do momento, enfim. Música Percebem que aqui, olha, eu tenho todo esse contorno da igreja e desses casarios que estão aqui. Tem um elemento que é muito característico de Paraty, que é aqui, essa arandela. Ela está aqui na frente, então, ela pega aqui, ó, quase aqui embaixo desse beiral. Música E a arandela, eu acho um elemento importante para eu colocar nesse trabalho. Música Ela desce aqui, olha, ela vem bem comprometida aqui, até o começo daquela porta. E a gente vê um pedaço aqui dela. Música A gente tem uma sombra muito bonita aqui, que faz um recorte. Música Aqui, olha, sobe. Nós temos uma outra sombra aqui. Música Música Que vem para cá. Aqui é tudo sombreado. Música Aqui ela vem, ela vem aqui inclinando. Música Passa pela pontinha, vem inclinando e passa para lá da porta. Música 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 Só de olhar aqui, eu já percebo que eu não preciso desenhar para levar o espectador a enxergar que tem uma torre, que esta torre, tem um contexto aqui de telhados, tem algumas portas, né? Música Música E eu tenho nessa região toda, uma buganvine, que eu vou fazer como manchas, e ela vai equilibrar o meu trabalho, vindo para o lado de cá. Música Que eu fiz no papel sulfite, para ter noção do trabalho, do que eu estou fazendo, né? De como ficaria. Então, quando a gente faz isso aqui, a gente já consegue visualizar o trabalho. Música O que que eu vou fazer, o que que eu vou acrescentar, eu vou fazer exatamente como está na fotografia, eu vou tirar algum elemento, eu vou acrescentar outro elemento, o que que eu vou fazer, como é que eu vou deixar esse meu trabalho. Enfim, o sketch é sempre bom para dar o start inicial para o trabalho de pintura, certo? Bom, passei já o desenho para o papel, estou usando o papel da Honey Millie, Expression, que é um papel 100% algodão, muito gostoso de trabalhar. Separei algumas tintas, amarelo-limão, o rau-siena, azul-cerulho, azul-ultramar, magenta, pênis-gray e burnt-siena. A princípio, eu vou estar trabalhando com essas cores, mas conforme eu for sentindo necessidade, eu acrescento outras. As marcas, Daniel Smith, Winsor Newton, White Knight e tem da Van Gogh também. Bem, eu geralmente faço estudos com as cores da minha paleta e depois eu olho no meu sketchbook de estudos de cores para escolher a família que combina mais com aquele trabalho que eu vou fazer. Então, conforme eu for sentindo necessidade, eu venho, eu testo. É sempre bom ter ao lado do trabalho um papel, um pedaço de papel para testar a cor que vai ser usada. Para você não vir direto aqui e de repente não era aquele tom que você queria. Eu vou começar usando um pincel redondo, Petit Cree. Aqui, aqui eu vou fazer úmido sobre seco, começando com o Rol, Rol Siena. Eu vou marcar, então, já nessa atmosfera, o Rol que vai entrar em quase tudo aqui. E depois ele vai servir de fundo. Vou fazer a marcação toda daqui, já, de alguns pontos aqui, para não perder essa sequência. Acrescentando um gris. Isso aqui é só uma mancha de base. Ela vai fazer fundo depois, para a pintura que vem por cima. Aqui próximo do Beral, é o Rol Siena. E depois, eu entro com o Rol misturado com o gris. Eu quero alguns pontos também de luz aqui. Pronto. E vejo. Eu estou trabalhando com o papel levemente inclinado. Uns 35, 40 graus. 35. Então, antes que essa mancha seque... E essa também, eu já vou entrar nelas com o pincel que carrega menos quantidade de água. E já vou entrar com um pouco mais do gris de pênis. E misturar em alguns pontos com o Beral Siena. Desmanchar um pouquinho, porque eu não quero aqui muito marcado ainda. Vou tirar um pouco também. Azul cerulho. A gente vai sentindo o papel. Se ele já está muito seco, molha um pouquinho. O jogo de água... E pigmento é o que, nesse momento, vai estar contrapondo, dando esses efeitos. Estou trabalhando nessa sombra aqui, antes que ela seque totalmente. E eu perco esses desenhos, essa fluidez, essa leveza. Esprear um pouquinho aqui embaixo. Vai ter um efeito escorrido, inacabado. Então, eu não posso deixar secar totalmente. É importante acompanhar o ritmo do que tem ali, né? Do que você está pintando. Então, se eu tenho aqui um telhado... Eu não preciso fazer um telhado tão definido. Só a mancha, nesse sentido, que assim, já vai dar a impressão do telhado. Aqui, esse telhado faz uma sombra, mas é uma sombra mais clara. Então, ela tem essa luz que entra. E vamos colocar um pouco do azul cerúleo também. Vou deixar essa borda branca, porque... Aqui é pintado de branco, né? Então, para destacar bem. Enquanto está molhado, a gente consegue fazer essas manchas soltas. Eu gosto de trabalhar com bastante leveza, tonalidades mais claras. Isso é uma característica do meu trabalho. Cada um tem que fazer aquilo que tem a ver consigo, né? É importante que cada um siga a sua própria intuição. No nosso caminho, passam muitos mestres, muitos artistas maravilhosos. E... É sábio aquele que consegue tirar de cada um o melhor para si, né? E vai construindo o seu caminho. Vejam que até agora eu usei o... E aí... E aí... E aí... nessa primeira demão, porque eu estou com papel úmido. Se esse papel não fosse de algodão, ele já estaria seco, então seria mais fácil trabalhar parte por parte. Eu volto com o pincel às vezes úmido, assim, olha, quando eu não quero que fique uma borda muito dura. Então, eu vou e venho, dependendo do efeito que eu quero dar. Vou aproveitar que aqui ainda está um pouco úmido, e já vou marcar essas portas. Não quero nada definido, só mancha. Essa daqui caminha para o esferdeado. Então, vamos lá. Essa aqui eu preciso ter o cuidado aqui, porque vai vir esse rasgo de luz nesse espaço, certo? Então, eu tenho que deixar aqui, eu tenho que deixar mais branco. Como que eu faço? Então, a gente vai fazer o lifting, retirada. Pego o pincel chato. No meu caso, esse aqui é o pincel sintético. Eu gosto muito de ir tirando, olha, eu tenho no meu pulso aqui, uma... Esse aqui é de jogar tênis. E ela absorve bem a água. Então, fiz a retirada aqui, olha, limpo e venho. Porque eu vou precisar desse rasgo de luz, certo? Depois, eu aceito o mais escuro ainda aqui. Umas outras patinhas avermelhadas. Vou colocar um pouquinho, só a do gris, para dar uma relaxada. Glante siena. Nós não precisamos colocar tudo, só insinuar, né? Rol siena com um pouco de amarelinho, para pôr aqui, nesta foto que veio. Ela vem com um pouco assim. E aqui também tem uma parte dele ativa. Certo? Tá uma mancha já aqui assim. E esse aqui eu vou deixar secar. E vou voltar aqui para a torre, que já está mais seca. Esse pincel, o pincel tanque, olha, que tem a pontinha com um pelo diferente do que está em volta. Ele vai retendo a água e vai soltando. Como é um trabalho que tem essas delicadezas, esse pincel está funcionando super bem. Eu costumo sempre deixar um mais fininho assim, a mão, e acabar usando dois pincéis para fazer o trabalho. Vou trabalhar agora aqui na torre com um outro pincel sintético, que vai carregar um pouco menos de água. Mas é um pincel muito gostoso de trabalhar. É o Zen da Royal Lame. O que eu vou fazer? Como eu quero dar uma dissolvida. Ela tem umas manchinhas, mas eu não quero muito branca. Porque a luz maior está aqui nessa região. Então, eu vou colocar um pouquinho para facilitar e escorrer um pouco esse meu pigmento. Vou pegar aqui uma consistência bem rala, como um chazinho, só para marcar alguns pontos. A pontinha do pincel. Pode ser um pincel mais fininho, se você não tiver um pincel com essa pontinha. A gente acaba se acostumando com o material que a gente tem. Aliás, a gente acaba sempre escolhendo um ou outro para usar. Às vezes a gente compra um monte de pincel, um monte de tinta e acaba usando o mínimo. Mas isso a gente só sabe com o tempo. Então, eu já vou vir dando alguns acabamentos aqui em cima para eu não ter que voltar. Não gostei daquilo ali. O que eu vou fazer? Vou aproveitar que ainda está úmido. Vou retirar um pouquinho. Vai continuar trabalhando a água. O que eu tenho que fazer se eu não quero que fique tão borrado lá? Eu venho com papel e bato. Olha, eu tirei o excesso. Bati papel absorvente ou papel higiênico. Eu vou misturar a água. É um monte de pivotos aqui. Um monte de corroso veio para a minha ea. Ai is Givenое tem alguma fitness acúst needles Eu adoro outras a gente, percês. Aqui, eu vou aparecer. Aqui vai ser mais como Merry風 e Beautiful. bom então agora eu vou esperar olhar de fora né de longe e depois venho de novo na sequência aproveitar e esperar a secagem nessa parte quando eu olho um modelo assim eu quero pegar nesse modelo que me chama mais atenção e aqui no caso esse contraste dessa da primavera com o jogo de luz e sombra da torre atrás dos telhados dos casarios essa arandela linda que tem aqui que é uma característica de paraty é então para compensar tudo que está do meu lado direito eu vou trabalhar agora como esta primavera que essa buganvilha vou julgá-la que eu vou trazer dá bastante ênfase nela ok deixar aqui do lado e para isso eu vou trabalhar agora o úmido sobre o úmido e esse é o que carrega água bastante água vou molhar essa faixa tomando cuidado para deixar algumas entradas ali em branco aqui e agora aqui eu vou traduzir né que eu vejo e o que eu sinto a magenta e vou colocar um pouco do vermelho nele e ele vem mais para o carmin preparar uma quantidade aqui para trabalhar o movimento que elas fazem vamos misturar meu gris e o gris ele é mais para o azulado, com o amarelo e limão e o gris ele é mais para o azulado, com o amarelo e limão e o gris ele é mais para o azulado, com o amarelo e limão vou acrescentar aqui o ron siena para dar esse verde mais queimado e ficar na atmosfera do meu trabalho faz um cerulho para fazer uma mancha aqui de afastamento e afastamento e aí 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 vou dar um espreio aqui, levantar um pouquinho, deixa secar um momento, enquanto isso eu vou puxar um pouco com o azul cerudo aqui, sentindo que vai faltar um fundo aqui, para entrar nesse vazado e vir para cá, o outro. Então, vamos lá. Vamos secar, para poder dar sequência. E pincel assim, para desmanchar, tira bem o excesso dele de água. Uma consistência da tinta bem intensa, quase o creme. E aí Música Põe o amarelo e o limão aqui também. Música Agora acentuar um pouco mais os escuros que estão aqui por baixo. Música Sempre misturando o gris, eu estou fazendo o verde com o gris de pênis ou pênis grey, amarelo e limão e às vezes para dar uma queimada eu coloco o rossiena. Música Não estou usando o verde. Música Ah, mas não posso usar o verde? Claro que pode. Música Pode sim, mas também pode fazer. Música A pontinha arredondada de um cartão de crédito, eu posso fazer algumas linhas nos lugares que estão não tão molhados. Música Mas é que dá para eu puxar um pouquinho e fazer algumas... Música Alguns efeitos. Música Música Antes que seque totalmente, eu sinto que está faltando aqui um pouco desse rol, eu fui para cá. Música Então eu vou pegar o rol siena e vou entrar com ele. Música Sentir necessidade. Música Estou entrando um pouquinho com ele aqui. Que aí eu trago essa atmosfera para cá. Música Uma coisa também dos respingos, quando a gente não consegue assim com o dedo, Põe um outro dedo aqui ou até mesmo um pincel. E aí ajuda. Nossa, mas caiu aqui embaixo. Para mim tudo bem. Se você não quiser, você vem e limpa ou tampa antes de dar a sua batida, né? Só tampar. Certo? Música Música Nessa parte de baixo, eu ainda vou esprear mais uma vez, para que escorra. Música Eu não quero que venha aqui. Então o que que eu faço? Eu levanto, eu inclino meu papel. Música Música Vou dar uma secada, jogando o vento de lá para cá. Música Música Agora eu vou trazer um pouco dessa tonalidade para cá, com muita calma. Música Estou molhando levemente. Música Assim, eu trago um pouco da atmosfera que está aqui para cá. Bom, vou vir agora para a arandela. Música 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 Eu peguei um ângulo, né? Música 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 Estou sentindo falta de algo aqui para aprofundar. Mostrar que lá atrás tem também alguma coisa. Cada artista tem sua linha de trabalho, tem sua maneira de ver, de interpretar. Eu gosto, eu gosto do trabalho, assim, mais delicado, mais doce. Deixa que o espectador, ele também, ele busque, né, a sequência da paisagem. Eu poderia fazer sim a Rua Completa, que está maravilhosa, mas eu quis evidenciar, no caso, só aquilo que me chama mais atenção. Colocando uma interpretação pessoal, isso que me chama mais atenção. Percebam que eu trabalhei aqui, mais seco, e depois aqui eu trabalhei úmido, bem úmido, só que eu deixei as linguagens, as duas linguagens harmônicas. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, qualquer questão, é só entrar em contato comigo. Trabalhar com o que a gente ama, não é um trabalho. Agora, eu me penso em que também é mágico. É muito estudo, é um treino diário, mas conseguir colocar aquilo que a gente sente, conseguir transmitir a ideia que a gente tem, através da arte, da pintura, e emocionar o outro, ou ajudar o outro também a se encontrar nesse processo todo do fazer artístico, é maravilhoso. Obrigada. 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 Obrigada.